Música Olá, eu sou o Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. No último domingo, a Avenida Paulista testemunhou uma manifestação significativa, convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que contou com milhares de participantes. O evento se destacou não apenas pela sua magnitude, mas também pelo simbolismo político e internacional, com apoio explícito ao Estado de Israel, evidenciado pela presença de inúmeras bandeiras israelenses entre os participantes. O chanceler israelense Israel Katz expressou sua gratitude nas redes sociais, enfatizando a força da relação entre Brasil e Israel, uma declaração que ressoa profundamente em tempos de tensões geopolíticas. Embora a manifestação possa ser interpretada como um gesto de solidariedade internacional, ela também levanta reflexões críticas sobre as suas implicações para a comunidade judaica no Brasil e o panorama político global. A diversidade de vozes dentro da comunidade judaica brasileira e a complexidade das relações geopolíticas exigem uma análise cuidadosa do uso da bandeira de Israel, reconhecendo tanto a unidade quanto as divergências externas e externas. Mas também, em momentos de conflito, devemos sempre reconhecer o carinho e o apoio dos amigos do povo de Israel na luta contra o antissemitismo e o discurso de ódio.